Olá amigos da Plataforma Cívica, olá amigos de Piracicabas, nossa toda nossa região. Hoje eu converso com o grande servidor público, nosso grande amigo e irmão que parou a sua quarentena programa só para dar com exclusividade para você essas informações sobre o IPASP. Mas antes de começar a entrevista, eu quero pedir para você deixar o seu like aí no canal, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações. Tem muita coisa boa, muitas informações, muitas lembranças, muitos registros sobre o nosso IPASP. E eu converso com o Pedro Celso. Pedro, bom dia, tudo bem? Pedro, obrigado, obrigado por ter vindo aqui na Plataforma Cívica, aqui na ponte, no elevador panorâmico da ponte Irmãos Rebouças, aqui em Piracicaba, esse cartão, cartão postal, essa maravilha que é o nosso rio Piracicaba. Pedro, você já nadou nas águas do rio Piracicaba? É há muito tempo, mas agora a convite seu, Lima, a gente está aqui para servir como sempre, porque nós somos servidores. Ou nativa, ou agora como inativo, mas somos sempre servidores. Estou à sua disposição para que puder você precisar. Obrigado, obrigado. E você é um bom exemplo, um grande exemplo de, não apenas ser servidor, mas ser um bom servidor, né? Tem, você já fez a soma, quantos anos você tem de bons serviços prestados para a nossa, para a nossa Piracicaba, para a nossa Nova Colinense? É, a partir dos anos 80. Você entrou como servidor em 1980? Qual era a sua idade? 74. Não, em 80, em 80. Ah, em 80, 46 para 80. Você era meninão, né? Sim. Recém-formado? Não, não, não. Eu me formei técnico em contabilidade em 1960. Hoje, já tinha uma bagagem de 20 anos de experiência. Em 72 e 73, tornei-me bacharel em ciências contábeis. Que legal, parabéns. E era difícil naquela época, né? E bacharel também em administração de empresas. Legal. Unimap? Unimap. Pioneiro, né? Você era da primeira turma, não? Não, segunda. Segunda. Quase se torna um imortal, hein? Quase teria a plaquinha lá imortal, os imortais da primeira turma. Mas, com certeza, você há de deixar grandes placas aí, porque você tem um legado de bons serviços prestados à Piracicaba, né? E aí, você entrou na prefeitura em qual secretaria em 1980? Secretaria de Finanças, no cargo de agente fiscal de rendas. Legal. E trabalhou lá de 80 a...? Até 97. Pô, legal. Bacana. 17 anos. Isso. Bacana. E daí, o que ocorreu em 97? Aí, eu requeria minha aposentadoria. Justo. Merecido, né? E fui para a iniciativa privada, né? Trabalhei mais 15 anos em outras empresas e depois voltei ao IPASP. Aí, como assessor dos últimos dois presidentes, o André e depois o Marcel, até me tornar presidente do Instituto. Legal. Agregou 15 anos de experiência na iniciativa privada com 17 do serviço público. Daí, você volta com a corda toda, né? Volta gabaritado. É. Nunca deixamos de estar procurando sempre aumentar os nossos conhecimentos, porque a gente sabe que a cada dia, com inovações, com novas tecnologias, a gente precisa estar se aperfeiçoando, porque senão a gente não consegue realmente produzir o que os cargos que a gente ocupa necessitam. Legal. Pedro, obrigado pelos bons anos de bons serviços prestados à nossa cidade, à nossa população, à Prefeitura de Piracicaba. Obrigado pelos exemplos deixados e por ter assumido e ter feito uma boa gestão à frente do nosso Instituto de Previdência. Andamos pelos bastidores, pelos corredores, pelos andares da Prefeitura e pelos elevadores e seu nome é falado com muito carinho, com muito respeito, não só na Prefeitura, como aqui no sindicato também. O próprio Osmir, o Valdir Zineiro, sempre fala com muito respeito e ao bom serviço, ao legado que você deixou. Parabéns pelo que fez e obrigado pelo que fez por nós à frente do IPASP. Só lhe lembrando que eu sou um dos fundadores do sindicato. Ah, está vendo? Mais uma história boa, mais uma semente plantada que só vem dando bons frutos. Obrigado mais uma vez então, meu irmão. Pedro, nós estamos fazendo esse bate-papo aqui e estou entrevistando do Sérgio Ferreira para cá, até o Cacá, todos os presidentes, nós convidamos para dar a entrevista e entrar com quatro questões. Infelizmente, nem todos os presidentes aceitaram vir. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de coração de agradecer também por você ter vindo, ter suspendido a sua quarentena, o seu descanso, suas atividades, só para vir fazer esse registro importante aqui sobre a história do IPASP. IPASP hoje passa por uma situação não criada por ele, mas criada por uma lei federal que força, que obriga a prefeitura a tomar algumas medidas que nós não sabemos se vai de encontro ou se vai contra os interesses da categoria. Por isso, nós estamos fazendo essa série de entrevistas com ex-presidentes, servidores, ex-presidentes. E nós temos quatro perguntas que vão ser base para um outro documentário, somente com as perguntas e respostas dos presidentes. Então, posso fazer para você as perguntas que nós estamos fazendo a todos os presidentes? Seja à vontade. Obrigado, Pedro. Pedro, a primeira pergunta é, a primeira pergunta. Com a implantação do RPPS, qual a sua análise em relação ao IPASP? Passar a pagar as aposentadorias dos servidores que se encontravam nessa situação, antes da promulgação da Lei Complementar 219 de 2009, sem o aporte financeiro do município? Bem, com a 2840, ela já colocou o regime próprio para o IPASP e foi aí feita uma segregação de massas. Essa segregação de massas, a gente tem que entender que formou-se dois fundos. O fundo de reserva e o fundo de repasse. Esse fundo de repasse é de responsabilidade doente que todos os servidores do município de Piracicaba estatutários que estivessem na prefeitura até 31 de dezembro de 2003, seria responsabilidade da prefeitura, quando da aposentadoria de cada um. A partir de 2004, então, forma-se o fundo de reserva. Esse fundo de reserva é responsabilidade do IPASP. Então, essa é a Lei Complementar 219, depois a 227, que estabelece essa segregação de massa. Ok. Com a segregação de massa, em um segundo plano de pagamento das contribuições patronais dos servidores aposentados antes de 2009, que colocariam o Instituto IPASP em situação deficitária, você acredita que foi a melhor escolha fazer essa absorvição por parte do IPASP? Olha, houve muita discussão. O ideal não seria dessa forma. Deveria ser apenas um fundo com uma responsabilidade total do IPASP, com aportes anuais da prefeitura durante 35 anos, o que deixaria o IPASP hoje muito mais fortalecido. Independente disso, a gente tem que destacar que a prefeitura realmente vem cumprindo com o fundo de repasse mensalmente com o Instituto e por isso que se diz que o IPASP é deficitário, porque existe um déficit muito grande no fundo de repasse, que mensalmente ele é absorvido pelo repasse da prefeitura. Ok. Pedro, quanto ao artigo da lei complementar em que trata a falta de recursos do IPASP com o déficit financeiro e que só em caso de real déficit os entes deveriam repassar recursos, de que forma isso contribui para a saúde financeira do fundo de repasse? O fundo de repasse é o fundo financeiro, que é o fundo de caixa. Esse fundo, ele não precisa ter reservas. Ele todo mês é deficitário porque existe aposentadorias que são pagas aos aposentados anteriores a 2003 e também aos pensionistas. Esses valores que todos os meses é zerado pelo repasse que faz o ente. A nossa quarta pergunta, em sua opinião, seria viável o município criar uma lei municipal reconhecendo a dívida com a previdência do RPPS e assim criar um plano de pagamento mensal, acabando com a visão deficitária e passando a entender que o IPASP tem um passivo previdenciário a ser recebido mensalmente e não um déficit orçamentário anual? Bom, aí é trocar 6 por meia dúzia, porque realmente os déficits já existem, todos os meses são repassados, portanto não vejo necessidade de alteração de lei, porque a lei já existe, o déficit do fundo financeiro é doente e ele todo mês tem repassado. Então, acho que não há necessidade de uma nova lei, a lei já está aí. Ok. Pedro, da sua opinião, por que que durante anos a prefeitura fazia concurso? E se é interessante isso, ora pelo IPASP, ora pelo INSS, por que que ela, você acredita que ela não focou, não centralizou em apenas um tipo de concurso, ou todos seletistas ou todos estatutários? Não enfraquece as duas previdências? Olha, essa é uma discussão que vem, talvez, desde o primeiro presidente do IPASP. O serviço público tem, por lei, ter um regime jurídico único. E essa luta precisou ir para a justiça, até que, há cerca de dois ou três anos, o prefeito foi obrigado, por determinação legal, a instituir o sistema jurídico único. E que ele optou por entender, ou melhor, nós o fizemos entender, que é muito mais custoso ser seletista do que estatutário. Os valores que ele, hoje, recolhe são mais de 10%. Uma diferença, não é? Entre o que ele repassa para o estatutário. Você sabe, mais ou menos, onde ficaria isso hoje? Hoje, ele repassa 22% para o instituto. E 34%, não é? E 33,5% para o INSS. E isso em valores, hoje, com uma média de 8 mil servidores? Olha, a quantidade de servidores, sendo 8, 10 ou 12, o que vai representar para a prefeitura é sempre 10% da folha de pagamento. Mais encargos, do que sendo estatutário. Não é um bom negócio como gestor, como administrador. Primeiro, dividir, porque você enfraquece os dois. E pagar o mais caro. Pedro, obrigado, obrigado por romper a sua quarentena, a sua aposentadoria, né? A sua aposentadoria, por vir aqui, contribuir para o entendimento dessa situação que está ocorrendo. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que você nos deu para falar um pouquinho do IPASP. E, se precisando de mais alguma coisa, estarei sempre à disposição. Maravilha. Obrigado, Tirascaba. Obrigado por nos acompanhar. Lembrando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e tem muito mais vídeos aí para você. Obrigado.